Se você é aquele fã de anime que tem aquele horário certo pra assistir aquele anime que você gosta, sentir toda a emoção, se preparar, comer naquele petisco, tomar naquele suco de laranja, é meu amigo, você tá no lugar certo porque hoje vamos falar sobre qual é o melhor horário pra assistir animes. Então não sai daí, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí galera, roda a vinheta! Bom galera, cada um é cada um e é claro que cada pessoa tem a sua própria maneira de pensar, a sua própria característica e o seu próprio jeito de ser. Cada um tem um horário que prefere, tem gente que gosta de assistir anime na parte da manhã, tem gente que gosta à noite, tem gente que gosta de madrugada, tem gente que gosta à tarde, cada um então tem a sua própria maneira de pensar. Mas vamos por parte aí pra saber qual é o melhor horário pra assistir anime. Bom, muita gente que assistia anime na época, a maioria assistia de manhã, na época de TV Globinho, Manchete e Baralho A4. Assistia na parte da manhã, ia pra escola, se divertia e tal, era a semana inteira comentando sobre os episódios dos animes que passavam naquela época. E muita gente acostumou a assistir anime de manhã, até quem acorda de manhã pra escola ou pra trabalhar, ainda vê alguns canais passando desenho às 5 da manhã. E era sempre muito legal, quando você acordava cedo pra ir pra escola, colocava lá luna e túneis, máscara, tinha um monte de desenho no SBT que passava aí, até pica-pau por exemplo, perna longa. Tinha muitos desenhos legais que passavam aí na marca das 5 e meia da manhã até 6 horas. Então muita gente acostumou a assistir animação, desenho, na parte da manhã. E é um horário bastante legal, você acordava, assistia aquele anime, aquele desenho e se sentia motivado, né? Você acordava, despertava, tinha aquele foco e tal. Aí muita gente depois acabou assistindo na parte da tarde, eu lembro que passava no Band Kids, né? Bastante anime na parte da tarde, umas 6 horas da tarde. Então teve aquelas pessoas, aquela geração que acostumou a assistir algumas coisas ali. Tem gente que começou a assistir animes de noite, depois é claro da era da internet. Então cada um tem o seu próprio jeito, a sua própria maneira, o seu próprio costume, né? Aí vai de cada pessoa. Mas o meu preferido, na minha opinião, e eu vou expressar aqui o porquê, o melhor horário pra assistir anime. Na minha opinião, repito, na minha opinião, eu não tô afirmando aqui que é a opinião de todos. Mas na minha opinião, o melhor horário pra assistir anime é o de madrugada. Por quê? Porque você tá lá, por exemplo, uma hora da manhã. Uma hora da manhã é um horário bom pra caramba. Porque tá todo mundo dormindo em casa, tá todo mundo já dormindo e aí a casa acaba ficando vazia, relaxada. Um silêncio toma conta da casa e você tá ali, tranquilo, na frente do seu computador, coloca aquele fone. Sente toda a emoção que o anime quer te transmitir. É o contrário de você assistir um anime à tarde, que tá todo mundo fazendo barulho na sua casa, que tá todo mundo bagunçando, entrando gente, batendo na sua porta do seu quarto pra te atrapalhar. E aí você, às vezes, tá assistindo um episódio emocionante e não tem aquela mesma emoção do que se estivesse assistindo de madrugada ou à noite, no finalzinho da noite. Por quê? Porque é um horário mais tranquilo, é um horário que as pessoas não estão fazendo barulho. Você não vai ter o barulho da rua, você não vai ter o barulho do caminhão de gás, o carro da pamonha passando na rua. Não, é um horário que você vai ser você e o computador aí, ou a televisão, aonde você assistir o seu anime. Então, na minha opinião, é um horário que transmite mais a emoção do anime, é um horário que consegue passar pra você um foco maior. Você consegue se focar melhor naquele anime e absorver melhor as informações que eles estão ali passando no conteúdo. Então, na minha opinião, o melhor horário pra assistir anime é de madrugada por esse motivo. Porque tem toda aquela emoção, tem toda aquela questão de a tarde você tá assistindo uma coisa e alguém te atrapalhar, alguém tirar aquela emoção que você tá assistindo. E de madrugada já não tem esse risco. Então, na minha opinião, o melhor horário realmente é de madrugada. Bom, repetindo pra vocês, essa é a minha opinião. Se você tem a sua, deixa aí nos comentários pra gente discutir, beleza galera? Esse então foi o Resencast de hoje. A gente volta semana que vem com muito mais informações e novidades. Valeu galera, até a próxima e fui! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra acompanhar a gente semanalmente. É claro, deixe aí seu comentário aí embaixo o que você achou, etc. Também nos acompanhe na rede social, na página da TV Resenha Anime lá no Facebook. Então é isso galera, valeu, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal!